Cuidar bem do meio ambiente é da nossa natureza. O enfrentamento do desmatamento do Estado requer uma estratégia de atuação diversificada, com foco no planejamento e na gestão da paisagem, na recuperação dos passivos ambientais e na proteção da vegetação remanescente. É por isso que o Cadastro Ambiental Rural CAR é tão importante. O CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, formando uma base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa no Brasil, bem como para o planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. O pessoal de primeiro não sabia respeitar a natureza. Chegava aqui e disse, eu vou derrubar isso aqui tudo. Não excuía nada, não preservava nada. E a educação que vocês estão passando para nós é muito importante. Eu sou dono, mas tenho que preservar para mim e para quem vai ficar. Ferramenta importantíssima para auxiliar no planejamento do imóvel rural e na recuperação de áreas degradadas, o CAR fomenta a formação de corredores ecológicos e a conservação dos demais recursos naturais, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental. No Tocantins, sua implantação promoveu o aperfeiçoamento do sistema de monitoramento e controle do desmatamento da cobertura vegetal nos 139 municípios do Estado, garantindo a modernização da gestão dos recursos florestais com aprimoramento do licenciamento e fiscalização. A importância do produtor ter esse cadastro é porque ele faz um planejamento da área dele. Então ele precisa saber o que ele precisa preservar, o que ele tem que... a área que ele pode usar, e aí sim, através disso, ele ajuda a natureza. Do ponto de vista da logística e do fortalecimento da capacidade institucional, houve investimento inicial na aquisição de caminhonetes, barcos, motores e binóculos, que apoiam ações com foco em campanhas de adesão ao Cadastro Ambiental Rural CAR, fiscalização e investigação de crimes contra o meio ambiente. Além de equipamentos de TI e imobiliário para fortalecimento dos órgãos integrantes do sistema para as ações de CAR, No âmbito do suporte tecnológico, foram adquiridas seis licenças do software ERDAS, para atualização e customização do sistema de informação para gestão do CAR, SIGCAR, e uma licença corporativa de software de geoprocessamento plataforma ESRI, para apoio ao SIGCAR. Foram adquiridos e validados sete lotes de imagens de satélite de alta resolução do estado do Tocantins, para a elaboração de base de dados cartográfica de apoio ao CAR, os quais estão servindo de base para melhorar a qualidade de CAR do estado do Tocantins. Em síntese, para o Cadastro Ambiental Rural, o mais importante é assegurar a proteção de florestas nativas, APP, Área de Preservação Permanente, IRL, Reserva Legal. Atualmente, 65% das propriedades rurais do Tocantins estão cadastradas. É o governo do Tocantins, trabalhando com responsabilidade, credibilidade e sustentabilidade ambiental.